O chefe traz-nos uma sugestão muito simples, contudo ligeiramente diferente, para a utilização de camarão. Camarão de qualidade. Camarão de excelente qualidade, na minha opinião, porque realmente é bastante diferente daquele camarão que novamente se encontram. Mas é pesca nova? É pesca nova. É um camarão que é embalado a barra. Está sendo bonito o camarão, não é? É já cozido, desviscerado, portanto... E nota uma coisa, normalmente as pessoas compram água pelo preço do camarão. E este camarão realmente não traz aquele vidro de gelo que muitas vezes se encontra... Que carrega no peso? Que carrega no peso e depois é muito chato. Quando as pessoas se congelam aquilo fica uma coisa minúscula. E o próprio do camarão muitas vezes não tem sabor. Este parece-me ser muito bom realmente. Tem uma textura, estás a ver? Não, não, tem um aspecto fantástico. E vê-se pela textura que vai dar realmente uma bela receita. É um produto polivalente, um produto que facilita muito a vida. Pode ser para preparar uma salada, para preparar mesmo, porque não, um carilo, uma coisa qualquer. Seis um molho feito, mas o camarão já está cozido. É realmente um produto que facilita muito a vida. E o camarão para maciar bastam dois minutos, não é? É cozer, realmente. É cozer dois, três minutos. Mas este já vem cozido, embalado. Este já vem cozido. Já vem cozido. É só abrir a embalagem e está rápido. É só provar, já agora vou provar um. É bom, é bom. Tiras do congelador, passas a embalagem por água fria, não passem por água quente, por favor, que vão estragar o produto, é uma pena. E passado cinco, dez minutos, o camarão está descongelado, não é? É muito fácil de... Eu não minto. Se não gostasse, não dizia nada. Eu sei, eu sei. É saboroso. E sei que aprecias a qualidade. Eu não minto aqui, na televisão. Não, não é verdade. Sei que aprecias a qualidade. Uma vez por outra, depois, quando saio daqui, posso mentir um bocadinho. Isso é muito importante. Mas são mentiras inofensivas. Eu vou usar meloa. Ora bem, esta receita é de salada, de camarão, meloa e abacate, não é? E abacate. E tomate de cereja. Sim, mas é uma belíssima salada, com produtos muito refrescantes também, muito saudáveis. Exato, são muito light, produtos muito light. Portanto, vamos lá ver se as senhoras retêm a receita, porque é muito simples. Temos uma meloa. Temos uma meloa que eu já cortei a meio. E depois, com uma colherinha, que alguém encontra assim de qualquer lado, vai-se tirando bolinhas de meloa. Esta é a colher usada para as batatas de Oxese. De Oxese, exato. Exatamente. Portanto, é uma operação muito fácil de fazer. Este utensílio, nós todos temos em casa. Aliás, é uma colher que existe nas nossas caminhas há muitos anos. Não têm, não têm, mas é muito fácil, porque esta colher é fácil de obter em qualquer casa de utilidades domésticas e é a colher que serve também para tirar da batata bolinhas de batata, estas batatas de Oxese. Se, por acaso, não quiserem tirar, ou não tiverem esta bolinha, esta colher em casa, podem tirar com uma colher de chá, também tiram bem. Com esta colher conseguem-se bolinhas assim uniformes de meloa. É, muito giros. Muito giros. Agora reparem, minhas senhoras, que o chefe Hernani está a usar as metades da casca da meloa como recipientes para a salada. Para servir a salada. Que é uma ótima ideia. Estão a ver? Depois... Mas já agora, nós temos tempo. Agora com calma, agora com calma, vamos ver a salada, porque é assim, habitualmente as pessoas não usam um grande sortido de folhas. Hoje em dia é um disparate, porque há sortido de folhas, não é, para a salada? Exato, tanto sortido diferente, desde rúcula, folha de carvalho ou casca de carvalho, imensas coisas. Há uma frisada, há imensas, hoje há uma variedade enorme de saladas e tão bonitas. E prontas a usar, é só abrir a embalagem e precisas de gastar água a preparar. Portanto, temos uma mistura de alfaces, portanto, escolhi duas, podia ter escolhido outras mais. Agora vou juntar bolinhas de meloa, que eu já tirei previamente. Isto pode também preparar por algum tempo. Aliás, esta receita dá para preparar aqui em tempo real, não é? Em tempo real, portanto, hoje é assim, o principal desta receita já está pronto, que é o camarão que já está cozido a abrir a embalagem e montar a salada, praticamente. Até aqui, do outro, fica um babá luma, não é? Nenhuma. Isto qualquer criança sabe fazer. Exato, é uma receita que as crianças podem muito bem ajudar, porque não existe. Já que estás a falar em crianças, acho que estiveste numa escola, não foi? Olha, estive na escola, estive em Pinhal Novo, tens aqui um cartãozinho, este foi o postal que as senhoras professores fizeram. Escola básica 2, 3, José Maria dos Santos, sim. Eu estive lá, estão com a semana da salada, é uma escola que tem um conceito de cozinha saudável para as crianças e tem mesmo, uma instalações magníficas, então eu queria mandar um abraço... Onde é que fica esta escola? No Pinhal Novo. No Pinhal Novo, sim. Fica mesmo ao lado da estação, no Pinhal Novo. Já tinhas dito. Queria mandar um abraço para todos os alunos, para os seus professores, diretores, que me receberam de uma maneira deliciosa, em especial para o Rafael, que é um menino encantador, um menino amigo, um menino que gosta de ajudar e está sempre presente. Portanto, eles disseram que hoje iam andar com o televisor às costas para ver o programa e imagino e acredito que nos estejam a ver. Então, um abraço para a Escola Básica 23, José Maria dos Santos, para todos os professores, todos os alunos e isto no Pinhal Novo. Novo, aqui tão perto. Está dando o recado com todo o gosto. Muito obrigado, muito obrigado. De nada. Portanto, continuamos então com a saladinha. Depois temos tomate de cereja, que é o indicado. Tomate de cereja, exato. Eu adoro tomate de cereja. Este não está muito maduro, sabe como é que é, mas o tomate de cereja, ótimo. Olha lá, Raquel. Ah, e a Raquel está nas outras. A pera abacate. É a bancada das outras. São as outras senhoras. Separadas, divorciadas. Ah, aqui é uma bancada mista. Nunca havia ali viúvas, portanto, aqui cabem todas. As outras com um O grande. As outras. As outras senhoras. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Oh, Raquel, por favor, não me falem a medo. Se quer falar, tragam-me o microfone, por favor. Não, mas é que neste programa as senhoras do público são tão importantes como os apresentadores. Não têm que falar a medo. Portanto, diga-me lá, o que é que ia dizer à seca da salada? Uma salada de frutos, aproveitando meia melancia, a casca da melancia, fica que eu já fiz. Exatamente, cá está uma bela sugestão. Aproveitar a casca da melancia para servir uma salada de frutos. A melancia não passa nada, caspa-se e depois a fruta que nós quisermos... E na casca da abóbora faz-se uma sopa e serve-se uma sopa, por exemplo. E da casca da melancia faz-se uma geleia ou uma compota deliciosa. Olha, da casca da melancia faz-se uma geleia. Da casca da melancia faz-se uma geleia ou uma compota deliciosa. Não, mas neste caso da casca faz-se compota. Deliciosa mesmo. Vamos voltar à salada de camarão, pesca nova, tomate e abacate. Já estamos as taças cheias, com ovo, mistura de saladas, abacate. O abacate eu fiz da mesma maneira. Eu confesso, eu aqui a única coisa que não comeria é o abacate. Eu não gosto de abacate. Eu gosto, eu gosto. Aliás, há quem faça doces de abacate. Podinho de abacate e vinho de porco. Exato, há imensas coisas, há muita coisa. Uma muço de abacate também. É uma muço que deves fazer na hora. Então agora falta só... Comecei a minha dieta hoje. Aí é, com tomate de cereja. Outra vez, não. Vocês que gostam de saber tudo da minha vida, o meu peso máximo é de 74. Sabem quanto é que eu peço neste momento? 79 e meio. É sério? Então, eu ontem fui tratar da minha vida, da minha saúde. Tenho que emagrecer 6 quilos. 6 quilos? Não estou bem assim, não. Com certeza voltaram ao meu peso. Ah, eu acho-me a pena. Já estás muito bem assim. Já estou em dieta. Hoje já comi iogurtezinho magro com fibra. Está bom. Espero que tenhas coragem e consigas, é? Vamos então, olha... Os tomates fazem parte da dieta. O camarão é que não. Vamos então abrir a embalagem do camarão. Agora vamos ao camarão. Com o camarão, porque é a última coisa a pôr. Enquanto vão preparando a salada, o camarão descongela. Esta receita depois, mais tarde, vem na revista Saúde à Mesa? No final do mês, vem na revista Saúde à Mesa, que já está aí. Camarão pesta nova, já cozido, de grande qualidade. Estás a ver a textura do camarão, portanto, que se mantém sempre impecável. Não é seco. É só juntar. O camarão é muito calórico? Não. Não é nada calórico. O marisco tem a colesterol, não é? Exato. Este não é nada calórico. É mal para o colesterol. Aliás, esta receita tem apenas... O tomate é de dieta. Esta receita tem apenas 240 calorias, portanto, já vês, é uma receita pouco calórica. Apesar do camarão. Eu é que sei como é que me sinto gordo. Estás cego? Estás cego, está tudo aqui. Não é aqui. É aqui. Mas não tens... Não, eu é que sei da minha vida. Eu é que sei. Não estás gordo. Tenho que emagrecer. Não estás gordo. Hã? O tomate não engorda. A dieta. Está inchado. Olha, mas podes comer mais um camarãozinho, porque não engorda. Não engorda. Não pode. É pouco calórico este camarão. Não posso, não posso. Tenho 9 quilos de retenção de líquido. E 6 quilos de gordura. Eu conto tudo. Foi o resultado do exame ontem. Olha, deixa-me só falar aqui um pouco do molho da salada. Por acaso, a pessoa ontem que me atendeu, disse-me o seu peso ideal seria 64 quilos, porque eu sou de estrutura pequena. E eu, quando comecei na televisão, tinha 64 quilos. É verdade. 64 quilos, mas o meu peso, com aquilo que... Não, 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 não é. Eu era magérrimo, quando comecei. Mas eu sinto-me bem entre os 70 e 74. Por ventura, eu não posso ter o peso ideal. Não me deixam. Ah, parece, não. Já viram isto? As senhoras que estão em casa estão a ver como é que estas mulheres me manipulam. Tem 79. Tem 79 e meio. O meu peso devia ser entre os 70 e os 74. Pronto. Mas eu... O que é que foi? Ninguém me tem respeito. Está na hora de me ir embora. Para casa. Férias. Deixa-me só falar-te do molho. Ai, o molho é um molho diferente, porque parece que é um molho cocktail feito com... Calma. Parece um molho cocktail feito com maionese e ketchup e não é. Não é. É feito com um iogurte, três colheres de sopa de ketchup, uma colher de chá de mostarda, uma pitada de sal e pimenta e pode aromatizar com... Até o molho é saudável, é com iogurte. Até o molho é saudável, exato. Trata-se de saúde à mesa. É isso. A erva é o cebolinho picado? É o cebolinho picado, mas também pode usar o tipo de erva. Pode usar funcho, coentos picados, tanto o cebolinho, que nesta altura está ótimo. Eu tenho na minha horta. Pois. E agora deve estar a começar a espigar, que dá uma flor lindíssima. A minha horta está toda a espigar. Está topa. Ainda bem, ainda bem. Mas dá uma flor linda. Agora, minhas senhoras, eu acho que isto não vai acabar de modo pacífico até às 13 horas. Agora já passamos da minha compreensão física para a compreensão da minha horta. Agora eu vou usar a minha horta. Bem, vou ter que tirar imagens da minha horta para vos mostrar para a semana. Ora bem, a minha horta está impecável. Aqui está a receita, portanto. Já viram o enunciado de ingredientes. Esta é a proposta do chefe Hernani Hermida, que mais tarde virá publicada na revista Saúde à Mesa. Importa lembrar uma vez mais que estamos a usar produtos de grande qualidade, pesca nova, não é? De altíssima qualidade, o cabrão excelente. Portanto, está pronto a usar. Perceberam como é que se faz esta salada? Aliás, perceberam de tal maneira que até passaram toda a rubrica a gozar o apresentador. Muito obrigado, chefe Hernani Hermida. Saúde à mesa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.